Olá, garotada! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui comigo para a Marcela. Hoje a gente vai dar continuidade nas nossas aprendizagens na aula de Matemática e Ciências da Natureza. Nessa aula de hoje, nós vamos trabalhar com o tema A Forma dos Objetos. Lembre que lá nas outras aulas de Matemática, a gente já falou um pouco sobre a forma dos objetos, sobre as figuras planas que a gente consegue observar em obras arquitetônicas daqui da nossa cidade, como Casarão Fróis da Mota, Casarão Olhos d'Água. Lembra? Pois então, vamos retomar esse assunto nessa aula de hoje. Então, criançada, eu espero que com essa aula você aprenda a comparar as características de diferentes materiais presentes no nosso cotidiano, que você também aprenda a reconhecer e a nomear figuras planas, como círculo, quadrado, retângulo, triângulo, em desenhos apontados em diferentes objetos que a gente encontra, como relógio, é uma pista, um formato dessas figuras planas de uma obra arquitetônica, como a igreja, um casarão. Tudo isso a gente vai ver durante essa aula de hoje. Então, vamos lá. Eu quero mostrar formas geométricas que a gente consegue ver, né, que são vistas nas estruturas das igrejas, das igrejas aqui de Feira de Santana. Lá na aula de Ciências Humanas, a gente já falou um pouco sobre algumas igrejas importantes aqui para a nossa cultura, para a nossa história, como a Igreja Senhor dos Passos, a Igreja Nossa Senhora, a Igreja Nossa Senhora Santana, né, a Catedral, que dá nome ao Padre Doeira da Cidade. E agora a gente vai retomar aqui as imagens dessas igrejas para que a gente possa observar o desenho das formas geométricas que nós vimos nelas. Então, observe aqui. Essa é a fachada da Igreja de São José de Itapororoca, que fica lá no distrito de Maria Quitéria. Que formas geométricas a gente já consegue visualizar? lembra que a gente já trabalhou isso em outra aula de matemática. Você consegue observar um triângulo, um quadrado, um retângulo, ou um círculo nas estruturas dessa igreja? Observem, crianças, que as janelas, as portas, nessa parte aqui do corpo dessa janela, dessas portas, elas têm um formato retangular. e que nessa parte aqui superior dessa fachada, a gente vê o formato de um triângulo. Olha, um triângulo aqui na fachada da igreja, na parte do telhado. e vemos que tanto as portas quanto as janelas, elas têm esse formato aqui retangular. Lembrando que as, a parte superior das janelas e das portas tem uma leve curvatura, né, ali no formato de círculo. Meio curvado. Mas o corpo em si, o formato geral é de um retângulo. Veja agora a fachada da igreja Senhor dos Passos. Que figuras geométricas você já consegue observar aqui nessa, nessa fachada? Nela, a gente observa triângulos, nas torres, nas torres, é isso? A gente vê todas as torres têm esse formato triangular. e aqui na parte frontal a gente vê um círculo. A gente vai ver o desenho desse círculo também aqui nas instalações lateral dessa igreja. Agora vamos ver a igreja Nossa Senhora dos Remédios. Você já conseguiu identificar alguma forma geométrica? Qual foi? A gente vê que as portas têm um formato de um retângulo. Não é isso? elas têm um formato retangular e aqui nessa parte superior da igreja a gente vê o formato de um triângulo e o formato de um círculo desenhando aí essa parte superior dessa fachada. Agora olha o casarão Frói da Mota que a gente já viu em uma das nossas aulas de ciências humanas. Nele a gente consegue observar bem desenhado bem definido um triângulo aqui nessa parte superior da construção e vemos que as janelas têm um formato de um retângulo. São de várias janelas nessa imagem a gente não consegue contar quantas janelas tem porque a gente só vê parte da construção mas vemos que são muitas janelas e todas elas têm esse formato retangular. Nós observamos que a estrutura do casarão Frói da Mota é parecida com a da igreja Nossa Senhora dos Remédios e nós vimos lá na outra aula de ciências humanas que isso acontece porque elas foram construídas na mesma época no mesmo período histórico. agora crianças vamos relembrar aqui o nome e a imagem das figuras planas eu vou pedir para você ir registrando no seu caderno o nome dessas figuras planas e se você conseguir acompanhar faça o desenho da figura e embaixo escreva o nome como eu vou mostrar aqui na apresentação tá certo? assim você vai memorizar o nome dessas figuras planas e não vai ter dificuldade de reconhecê-las nos objetos diferentes que a gente encontra no nosso cotidiano. Olha o triângulo veja o formato veja a quantidade de lados dessa figura triângulo agora o quadrado o círculo e o retângulo elas são parecidas são diferentes veja que o círculo é diferente do triângulo do quadrado e do retângulo mas o retângulo e o quadrado eles tem semelhanças linhas retas quatro lados mas a forma como ele é apresentado é diferente o retângulo ele é mais largo não é isso? agora criançada que a gente já viu essas figuras planas eu quero convidar você a fazer representar essas figuras aí em casa para isso você pode usar palitos de churrasco pode usar palitos de picolé pode usar canudos pode usar palitos de dente ou gravetos tá certo? vamos lá fazer essa prática então criançada eu já separei aqui alguns palitos alguns palitos de madeira para que a gente possa fazer ali os desenhos das formas geométricas tá certo? vamos fazer um triângulo para fazer um triângulo a gente vai precisar de quantos palitos? vamos precisar de três palitos vamos ver? então ele vai precisar aqui de um dois três palitos formando três lados olha então é uma figura plana que vai ter três lados agora vamos ver quantos palitos a gente vai precisar para fazer um quadrado vocês estão percebendo que todos esses palitos eles têm o mesmo tamanho isso todos têm o mesmo tamanho e posicionados dessa forma elas formaram a figura do triângulo agora nós vamos aqui fazer um quadrado esse quadrado está completo ou está faltando alguma coisa o quadrado está incompleto porque falta um lado aqui eu só tenho um dois três palitos para formar um quadrado nós precisamos de quatro palitos então eu vou acrescentar mais um palito aqui do mesmo tamanho dos outros e veja que agora meu quadrado está completo quatro partes iguais quatro lados agora criançada vamos fazer um retângulo um retângulo também tem quatro lados quatro partes mas será que o tamanho desses lados dessas partes é o mesmo do quadrado lá na imagem que eu mostrei a gente viu que é maior né o retângulo tem lados maiores do que um quadrado olha então aqui a gente vai como estamos usando esse palito de madeira que é um palito menor a gente vai precisar de dois pra fazer um comprimento maior pro lado pra lateral pra lateral desse retângulo então vou posicionar um outro aqui se você tivesse usando um palito de churrasco ou um palito de picolé você também iria precisar usar dois porque lembre-se a lateral do retângulo é maior do que a do quadrado no quadrado a gente viu que as quatro partes são do mesmo tamanho mas no retângulo duas partes dois lados são maiores do que os outros veja como ficou agora vamos contar quantos palitos a gente usou pra fazer um retângulo um dois três quatro cinco seis pra fazer esse retângulo a gente precisou de seis palitos porque duas dois lados do retângulo são maiores do que o quadrado agora criançada que a gente já viu a quantidade de palitos que a gente que a gente fez que a gente utilizou pra formar cada figura geométrica desse eu vou sugerir que se você tiver usando palitos como esse você cole aí no seu caderno ou faça um desenho ou cole os palitos pra que você tenha aí o formato de cada cada figura dessa registrada tá vai ficar assim como eu tô mostrando pra vocês as três figuras triângulo retângulo e quadrado para o círculo a gente não consegue usar os palitos agora criançada que a gente já viu ali como fazer representar ali as figuras geométricas o quadrado o retângulo o retângulo e o triângulo aí com palitos eu vou te apresentar uma música muito legal que é meu chapéu tem três pontas a gente viu que o triângulo tem três lados não é isso? então veja que o chapéu também tem três lados e dá nome aqui pra essa música meu chapéu tem três pontas assista o vídeo que tem essa música convide seus familiares pra cantar e dançar com você esse vídeo você consegue acessar no youtube por meio desse link que aparece aqui na apresentação o meu chapéu tem três pontas tem três pontas o meu chapéu se não tivesse três pontas não seria o meu chapéu o meu tem três pontas tem três pontas o meu se não tivesse três pontas não seria o meu o meu tem três tem três o meu o meu se não tivesse três não seria o meu viu como foi como é divertida essa música o meu chapéu tem três pontas então agora que a gente já conheceu a música eu quero te convidar pra gente confeccionar uma dobradura pra fazer um chapéu vamos lá você vai precisar de uma folha pode ser uma folha de papel de ofício ou daí do seu caderno mesmo tá ou de uma folha de uma de alguma atividade algum material que você não usa mais que já tem um tempo aí esse papel e você pode reciclar ele usando pra fazer essa dobradura tá certo então vamos lá confeccionar a dobradura do chapéu o chapéu de três pontas então criançada já estamos aqui com uma folha tá essa essa folha de papel é uma folha de ofício ela está sendo reutilizada vejam que desse lado aqui eu tenho aqui alguns escritos que não vão ser mais usados e eu vou dar uma nova utilidade pra esse papel a gente vai confeccionar com ele uma dobradura a dobradura do chapéu de três pontas então o primeiro passo será pegar aqui essa ponta inferior e unir ela juntar aqui com essa ponta superior assim ó para que essa folha fique dobrada ao meio e você vá aqui passando a mão onde você dobrou para que fique bem bem fechado tá vai ficar assim agora você vai pegar a ponta do lado esquerdo do lado superior esquerdo e vai trazer para o centro dessa folha assim tá vendo desse jeito e dobre repita do lado direito também vá ajustando aí com as mãos para que se encontre essas pontas e vai ficar assim agora com essa sobra de papel aqui que ficou a gente vai dobrar ela para cima faça isso do outro lado também para que fique desse jeito você pode usar o seu chapéu assim ele já tá quase pronto ou pode pegar essas abas que estão aqui essas pontas do papel e dobrar para dentro para que fique assim e aqui temos o chapéu o chapéu de uma duas três pontas você pode colocar ele aí na sua cabeça se divertir brincar e ir ao som daquela música meu chapéu tem três pontas agora crianças que a gente já aprendeu a confeccionar o chapéu de três pontas já também aprendemos a fazer o desenho a representação daquelas três seguras geométricas eu vou voltar aqui a apresentação para que a gente possa te dar outra sugestão para colocar esse conhecimento em prática então vamos praticar com o jogo de figuras geométricas planas esse jogo está disponível no site virtual nesse link que você acessa aqui copia ele está aqui na apresentação e você pode acessar ele a qualquer momento aprender se divertindo aí junto com seus colegas com seus familiares tá certo eu vou acessar o jogo agora para que a gente possa ver como é que ele funciona como é que você pode fazer para jogar em casa certo então esse aqui crianças é o jogo o jogo de figuras geométricas geométricas planas observe que ele vai aparecer aqui um questionário com as alternativas com objetos do cotidiano em que você vai relacionar com as formas então aqui a gente tem um relógio um relógio esse relógio é um formato de um círculo de um triângulo de um quadrado ou de um retângulo alternativa A B C ou D então esse relógio ele tem o formato de um círculo a TV olha aqui essa TV um modelo de uma TV antiga ela tem um formato de um círculo tem o formato de um retângulo de um quadrado ou de um triângulo essa TV tem o formato de um quadrado quatro lados iguais e a porta essa porta bonita ela tem o formato de um quadrado de um retângulo de um círculo ou de um triângulo essa porta tem o formato de um retângulo então então criançada esse é o jogo das figuras geométricas planas espero que você se divirta em casa brincando e aprendendo com seus colegas tá certo? agora a gente vai se despedindo nos vemos na próxima aula beijo grande no seu coração tchau tchau tchau